Joguinhos Independentes tem tomado o meu coração desde o lançamento desta maravilha. E isso foi em 2008, vai! De lá pra cá muita coisa mudou. O cenário brasileiro se expandiu de uma forma maravilhosa. Tanto que hoje em dia são tantos trabalhos independentes incríveis pelo mundo que pode ter certeza que eu e você já deixamos passar muita coisa. Só que assim, você não deve deixar passar em branco este jogo. Se você se recorda das aulas de história do Brasil, deve lembrar que o nome Dandara é sua familiar. Ela foi uma guerreira negra do século XVII, considerada uma das maiores heroínas que junto a Zumbi dos Palmares lutou contra um sistema escravocrático. O jogo Independente, desenvolvidos pelos brasileiros da Long Hat House, achou um nome interessante e criou uma alusão à heroína Dandara em seu game do gênero Metroidvania. É, como é que você falou aí? Metroid o quê? Metroidvania é um gênero de jogo estilo Metroid ou Castlevania, onde você se depara com um enorme mapa interconectado que o jogador pode explorar, mas com caminhos limitados e que apenas poderão ser abertos depois do jogador ter certos princílios especiais, armas ou habilidades. Sim, eu tirei isso da Wikipedia mesmo pra ficar mais fácil pra você falar pra você. O rolê aqui é que esse jogo pega do gênero e faz algumas mudanças em questão do conceito da movimentação do personagem, de Dandara, nossa heroína. Ela não apenas caminha entre as salas e portas, ela salta entre o ambiente. O universo de Dandara se passa em Solto, uma terra onde a gravidade não importa e que foi tomada por forças opressoras. Dandara é, assim como na história real, uma guerreira que precisa impedir que essas forças opressoras tomem conta do seu mundo. E que mundo da hora! Dandara irá conhecer o cenário cheio de labirintos de Solto, bastante convidativo à exploração, cheio de atalhos e segredos, onde será necessário derrotar vários inimigos e chefes por localidades nem sempre tão fáceis de se encontrar. A mecânica de saltos é algo que no começo pode parecer estranha, pra você que tá vendo eu tenho certeza que isso é estranho, é bem estranho, é quando eu vi o treino. Mas, após 15 minutinhos do jogo, você já estará adaptado aos diversos quebra-cabeças que o próprio cenário impõe e prepara antes de você seguir para a próxima área. E falando em ataques, será necessário a agressividade e a habilidade sua do jogador, pois os ataques com flecha de Dandara são de curta distância, obrigando o jogador a chegar o mais próximo possível dos inimigos e cuidar pra não tomar danos relevantes. E a cada inimigo morto, uma quantidade de sal é liberada por eles. O sal no jogo é essencial para a sobrevivência, visto que você precisará acumular o máximo de pontos de sal possível e ir até a sua barraca, o único lugar onde o jogo salva para aumentar o nível da personagem, seja na vida ou nas diversas habilidades que serão abertas durante o seu progresso. E se você perde o sal, bem, é só voltar ao lugar da sua morte, uma mecânica interessante que foi descoberta em um jogo, hein? Eu sei, eu sei que isso lembra muito as almas e a fogueira de Dark Souls, Mas não chama esse jogo em Dark Souls, pelo amor de Deus, então me chama em Petor do Vandandara... Dandara é isso, simples, mas ao mesmo tempo artisticamente incrível. As referências da cultura brasileira estão por todos os lados, ruas com o nome de cidade, ou, por exemplo, logo no começo do jogo, a famosa pintura de Abaporu de Tarsila do Amaral. Essa aqui, ó, essa, você já deve ter visto isso, né? As referências, a habilidade necessária, o mapa e uma vontade imensa de explorar cada vez mais faz de Dandara um jogo incrível. Só não é melhor pelo seu tamanho curto e pela falta um pouco de narrativa, no meu ponto de vista, calma, calma, que poderia ter outro desfecho ou se tornar mais interessante. Mas, né, dane-se, só pela Long Hat House priorizar as novidades, as mecânicas e construir algo novo em cima de um gênero tão comum, o jogo já vale a compra. Ah, e compra também porque é do Brasil, né, gente? Vamos dar valor às paradas do Brasil aí. Ah, e compra também por causa da trilha sonora. Só ouve um pouquinho, não, não, ouve, 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 ouve. Ah, e compra também porque tá barato no Steam, logo, logo sai o PlayStation 4 e o Xbox One. Ah, e compra também porque eu tô pedindo. Ah, e compra também porque...